Sabe quem deve ser a pessoa mais corajosa do universo Marvel? Quem tem que depilar a virilha da mulher Hulk. Quer falar de coragem? Que tal o jardineiro mexicano ilegal do Capitão América? Ele não é mais corajoso do que aquele que usa o banheiro depois do coisa. Como sempre, vocês estão errados. A pessoa mais corajosa do universo Marvel é o médico que faz exame de próstata no Wolverine. E o cara em quem o Wolverine faz um exame de próstata? Você está sendo tolo. O Wolverine nunca demonstrou o mínimo interesse em ajudar os outros a prevenir o câncer de próstata. Será que o Wolverine ganhou uma próstata de adamantium? Que pergunta idiota. Estamos tendo um papo sobre as próstatas dos super-heróis. Não existem perguntas idiotas.